Me dirijo à querida cidade de Venturosa, mandar um forte abraço a esse povo querido que sempre me tratou com muito carinho e que fez parte da construção desse mandato. Quer dizer, o povo de Venturosa vai esclarecer de vez que meu ofício enviado pela bancada estadual de Pernambuco, com emenda impositiva de bancada, destina duas viaturas para a cidade de Venturosa. Esse segundo ofício ratifica Venturosa e coloca mais duas cidades. Além de Venturosa receber duas viaturas, a cidade de Araçoiaba e também de Tracunhaém receberão uma viatura cada e Venturosa receberá duas viaturas. Essa é a emenda de bancada do deputado Sebastião Oliveira. Caso o prefeito receba quatro viaturas, nós vamos comemorar. Agora, se só chegar duas viaturas, temos que falar a verdade. Foi o deputado Sebastião Oliveira, junto com o prefeito Eudes, que combinamos desde o início deste ano, conforme ofício enviado para a bancada pernambucana sobre Venturosa, contemplada com duas viaturas. Que Deus nos abençoe e a verdade seja estabelecida. E um abraço fraterno ao povo de Venturosa. Agora ficam esclarecidas as palavras do deputado Sebastião Oliveira. Se chegar em duas viaturas, eu sou o deputado Sebastião Oliveira, com a dobra 24. Se chegar em quatro, nós vamos receber as quatro ambulâncias. E essas outras duas serão do outro deputado, também da bancada de Pernambuco. Nós ficaremos gratos por receber as quatro viaturas. Um abraço a todos os deputados.